Obrigado. Obrigado. Kai-chi 3, versão latino. Ah! Me muero de la emoción! Hermano! Pelearé con todas mis fuerzas. Hola, que tal? Parece que esto se pondrá sensacional. La paz de la tierra está en sus manos y tengo la confianza de que lo van a lograr. ¿Te queda claro? Osorito hay unos peleadores muy fuertes en este lugar. Ya sé que esto lo quieres hacer por ti solo, ¿o no? Goku! He estado siguiendo a ese individuo y no podrás derrotarlo con los que quieren ayudarte. Yo iré contigo, Goku. Tal parece que no tenemos otra opción, ¿verdad? No creas que me agrada. Muy bien. ¡Este no es el momento para que te comportes como un niño llorón inconsentido! Goku no podrá vencer a estos Saiyajins sin nuestra ayuda. Son demasiado poderosos para él solo. ¡Date prisa! Goku tenía que salvar a su hijo Goku. Estaba en manos de Raditz. Y fue por eso que decidió ir junto con Piccolo. Pero el sorprendente poder de Raditz fue algo... ¿Qué fue lo que te hizo venir aquí? Ya lo sabes. Vine por aquí. ¿Por qué otra cosa más? ¿Con qué vienes a traicionar a tu hermano? ¡Yo no tengo ningún hermano mayor! ¡Listos! ¡Para la campanita! Pensé que eras más inteligente. Pero realmente me has decepcionado llegando hasta estas alturas. Espero que ustedes dos no hayan hecho un plan tan tonto pensando que uniendo sus fuerzas me podrían ganar, ¿o sí? ¡Ya fue suficiente de tantas tonterías! ¡Por favor, no me hagan reír! ¡Si creen que van a derrotarme de esa manera! ¡Ustedes son un par de ingenios! En una pelea, no se necesita solamente la fuerza. ¡Nosotros tenemos un plan de ataque! ¡Yo quiero que le digan lo que van a hacer! ligelllllllllllll Puedo ver que tienen muy buena defensa, ¡ector...! Jajajajaja PICORO Estás bien PICORO Jajajajaja Finalmente eu vou acabar com vocês Kakaroto, eu decido que já não te necessitamos com nós. Eres uma tesoura para nossa família, agora verás. E isso é o único que você pode fazer. Eu te vou pedir isso. Não pode acreditar que seja mais forte que nós. E isso é o único que você pode fazer. Oi, você não tem uma técnica especial para este momento? Perdóname, mas não tenho nenhuma. Eres um inútil. Eu estive treinando muito duro e pude sacar uma super técnica. Que tantas tonterias estão dizendo? Será inútil que seu plan funcione. Creo que é melhor acabar com vocês de uma vez. Ticoro, está diciéndome a verdade? É certo que pode usar uma nova super técnica? Ei, não te preocupes. Mas necessito tempo para aumentar todo o Ki que seja necessário. Agora necessito que pegue ou que chame sua atenção durante esse tempo. Muito bem. Muito bem. Menino de ganas por ver isso. Agora irei a entretenerlo um pouco. Das o melhor esforço. Será inútil que seu plan funcione. Creo que é melhor acabar com vocês de uma vez. Isso é quase impossível. Eu nunca te perdonarei por ter me feito um raconteiro. Já foi suficiente de jogos. É hora de terminar com vocês. Agora, eu acho que não se esqueçam. Muita técnica. Já achei que iria muito esperar. Você está pronto? Tchau. 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 O que é possível que me tenha derrotado? Tudo o que aconteceu, essa informação, foi mandada para meus dois amigos que estão longe daqui. Eles também sabem que eu tenho sido derrotado e vêm dentro de muito pouco. Esta vez, sua possibilidade de ganhar será zero. Mais vale que os frutos antes de que vengan. Depois de tudo, vocês não são mais que uns gusados entrepensos. Já te quedaste callado, verdade? É que só estava dizendo tonterias. Tchau, tchau. E aí Vája... Este niño tiene que... Não há opção, nós temos que lutar nós três com esses Saiyajins. Tchau, tchau. E aí Os Saiyajins que vêm atacando a Terra, são inimigos de força incrível. Agora todos confiam em que Goku pode salvar a Terra. Mas a bola. A bola de água está linda. A bola de água está linda. A bola de água está linda. Fácil de bateria. Leta-me-lo. En uns segundos acabaré con dos hilos. La Terra está teplando. Listo! Nos taquem-o! Agora é meu turno. Não deixe o perdão de vista. Não deixe o perdão. Não deixe o perdão. Não deixe o morro, por favor. Não é possível, não aconteceu nada, não é pouco, Tau justificou sua vida Tau, já se sentou com as esperanças do dragão, isso significa que já não poderás hacerlo por segunda vez Te deixaré reunirte com ele em mais além, deverias estar agradecido Que... 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 que passa? Não consegui me impressionar Que tonto, desperdiciou a energia que me quedava, al final por sua torteza, sua morte será inútil Sr. Chikoro, huya de aqui, eu pelarei com ele até que chegue meu pai, não se preocupe Não digas essas tonterias, é obvio que tu não é capaz de pelear com esse grandulão É que... que se você mora também, Kami-sama morirá e as esferas do dragão desaparecerão Peleiras comigo, de veras o farás? Não me hagas reir, por favor Oye, você é um descendente dos Saiyajins, não estou equivocado Aún assim, eu acho que me divertirá por uns momentos Não consegui impressionar Chequillo Ignorante! Disfrir! Make-se re zoe! ir magnifique Um tan b proceedings é um ein futeu Chequillo Ignorante E aí, mano! Não me ha ganado! Oh, não! Oye, Gohan, não. Senhor Picoro, por que me salvo? É uma verdadeira vergonha. O gran Picoro Daimaku salvou a vida do meu filho. Não é o pior. Gohan, tu fuiste o único que falou comigo, como um amigo sincero. Não foi tão aburrido estar contigo durante um ano, Gohan, te quero. Senhor Picoro! Chiquillo Ignorante! O que você falou? Oh... Oh... Oh! Oh! É o meu pai! Finalmente apareciste! Por que me ves com esses olhos tão cheios de odio? A caso queres que acabe contigo tão rápido? Não lhes vou perdonar por o que fizeram! Por favor, dime qual é o poder de pelea de Kakaroto? É de mais de 8 mil! Que? 8 mil? Deve ser um erro, a máquina sufrió uma descompostura! Que? 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 Ah! Ah! Que pena! Ah! CEREME! Que pena! Que pena! Maldito! Que pena! Que pena! Ele já não poderá pelear mais. Lévate a seu amigo e abandone a terra antes de que seja demasiado tarde. Vegeta, me ajuda, por favor. Não preciso de um Saiyajin inútil como tu, Napa. E aí Vem, ele já está em casa. Ele já está em casa. Vamos, Goku. Destruya a esse tipo E dá pra tepeja Vegeta Nunca imaginamos que existiera Perfecto, parece que este lugar Está completamente desanimado Debes sentirte muito afortunado Porque um guerreiro de classe baixa Tendrá o honor de jogar um pouco Com o melhor guerreiro Quando os Saiyajin nascem Son examinados para saber todas as suas aptitudes Aquellos miserables que tengan Um nível muito baixo, como você Son mandados a planetas como este Onde não existem inimigos fortes Isso quer dizer que Eres um perdedor Então essa é a razão por que estou na Terra Debo agradecêrtelo E ademais Se um perdedor faz muitos esforços Talvez eu possa sobrepassar o poder que tem um guerreiro distingido Que broma tan graciosa Eres um perdedor que tem um guerreiro distingido Eres um perdedor que tem um guerreiro distingido Vamos a ver a gran pared que não podrá sobrepassar por maior que ser o anuato Eres um perdedor que tem um guerreiro distingido 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 Agora mesmo der 되면 o que você merece Agora mesmo te daré o que você merece Muere defesa Somos uma família de guerreiros Não nos provoca... Já utilizaste todos os poderes especiales. Creo que o oponente não é o adequado. Deja de dizer que eu sou o Saiyajin mais poderoso que há em todo o universo. Esa sonrisa desapareceu em instantes. Te mostraré o verdadeiro ca... Agora mesmo te daré o que te mereces. Como é possível? Kakaroto sobrepasou o poder de pelea. Aaaaaah! Sangle! Minha sangue real está saliendo de mi corpo! Todo por pelear con esa sabantía! Não te lo perdonare nunca! Nunca te lo perdonare! Eu não preciso este planeta horrible! Agora todos vocês explodirão em mil pedacos junto com a terra! Nunca podras detenerme! Que pena! Não importa que tanto tenhas treinado, tu sigues sendo um perdedor! A CIDADE NO BRASIL